Olá! Estamos aqui no Sebrae Tatuapé com os participantes Hugo e Carol do programa Dança Empreendedora. E hoje eles vão contar pra gente um pouquinho da parceria que eles estabeleceram aqui no programa. Olá, tudo bem? Sou o Hugo, como a Ana falou. Então, o que nós começamos junto, uma parceria, eu e Carol, foi até que no curso do Sebrae, porque nós tínhamos uma ideia e acabou que era algo em comum. E dentro da aula de planejamento estratégico, a gente criou já uma ideia de como formar, como vender nossas danças, o que nós criamos juntos aí, não criamos, o que a gente tinha em mente juntos. Nós desenvolvemos um plano de quatro vídeos para divulgar nas redes sociais e através disso a gente foi sentindo como o público nos devolvia. Então, alguns foram, na verdade, só com retorno na rede social, mas com certeza a gente viu possibilidade de também faturar com isso. Um exemplo do mês que nós começamos a planejar para o mês posterior foi que eu aumentei 35% o meu faturamento de um mês para o outro a partir desse nosso projeto através dos vídeos. E dentro da visibilidade nas redes sociais, então, nos ajudou o curso do Sebrae a melhorar o marketing e ainda ter essa visão de organização do conteúdo. Que é uma coisa bem diferente para o pessoal da dança em geral. É, é isso aí. Legal, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Pelo resultado.